Olá pessoal, a gente parou aqui né, na maior rapadura do mundo, tá vendo pessoal? O engenho ó, ó Ó, aqui é a maior rapadura do mundo, aí aqui ó, ó, aqui tem a foto da maior rapadura, tá vendo? Ó, ela é, idealizou da maior rapadura do mundo desde 1900 e em 2006, tá vendo? Essa é a maior rapadura do mundo Vou entrar aqui ó, eu tô aqui com o seu Rodrigo, né Rodrigo? Você veio aqui né, conhecer a maior rapadura do mundo, né? A maior rapadura do mundo, pessoal, tô curioso porque essa rapadura tem, cala a placa lá que nós vamos mostrar já, mas a gente vai conversar com a dona, com a dona Socorro E ela tem muita, muita experiência, claro né? E a gente quer passar isso pra vocês, e quando vocês passarem por aqui, é que é a tiragem, né? Não, não, isso vai fazer para cascavel no Ceará Ah, cascavel no Ceará Sim, pra cascavel, você passar por aqui, se eu puder conhecer a rapadura maior do mundo, e comprar rapadura pequena porque tem muita Tem a cajuína também que a gente já deu uma olhada, muito bacana, muito boa Cajuína, cachaça, doça Tem a, tem, tem a cachaça, né? Cachaça ver aqui gente, esse aqui é cana, né? cana ele está fazendo os gomos da cana esse aqui é para o pessoal degustar, viu? que é saber qual o tipo de cana que a gente faz a nossa rapadura aqui que é nossa, por isso que a rapadura daqui é boa porque as canas são selecionadas no caso, né? olha o seu Deus, não quer degustar não e aqui está chegando a dona tudo bem com a senhora? olá, tudo bom? olá, tudo bem? tudo bem? nós ficamos curiosos com a rapadura rapadura maior do mundo e eu queria que você pudesse para a gente como essa história dessa rapadura é tão grande desse jeito assim, foi em 2006 os alemães entraram com o pedido da patente da rapadura e aí a gente resolveu fazer um protesto mostrando para o mundo, né? não só para os alemães, mas mostrando para o mundo que a rapadura é um produto nordestino nordestino, né? é do Brasil, né? nordestino e aí a gente fez, em 2006 a gente fez a primeira maior rapadura do mundo que fez 1.351 quilos 1.351 quilos 1.351 quilos? foi a primeira, a primeira a gente fez a gente fez aí a gente levamos para a praça da cidade fizemos 3 dias de festa divulgamos nas redes sociais e aí a OAB do estado do Ceará entrou na justiça eles mesmos entraram por conta, né? sim aí 2008, um ano depois da primeira a gente fez da segunda que pesou 1.811 quilos 2007 2008 a gente fez um ano de 2.190 quilos e na festa da rapadura saiu a patente para o Brasil na de 2008 que pesou 2.190 quilos aí ficou para o Brasil, né? a rapadura que era uma empresa alemã chamada Rapunzel que se entrava na justiça e aí ficou ficou de incentivo também que outros engenhos também outros donos de engenho vários já fizeram também a maior rapadura do mundo é, rapadura gigante enfim eu digo que são as filhas dessas, né? a gente se viu de incentivo, né? sim outras cidades também fizeram o Sul que fez a maior rede que cheiramos vinho maior queijo sim é aqui no Aquirais tem a maior renda serviu de incentivo, né? despertou, né? a ideia através da rapadura outros criaram outras do queijo da renda acopiara eles fazem o maior caldo né? na quarta-feira de cinza eles fazem um ponelão que vai num guincho, né? num lidacho num lidacho não sei quantas toneladas e está no ranking Brasil também também esse o maior caldo do mundo lá de acopiara e acopiara isso é muito gratificante, né? é verdade quando você faz algo é verdade que dá certo e que você dá incentivo a gente é reconhecido, né? a gente passou e viu a placa a maior rapadura do mundo fiquei curioso vou dar uma olhada agora eu queria que a senhora são de natal do Rio Grande do Norte agora eu queria que a senhora mostre essa rapadura estou curiosa com a gente ah, vamos lá então gente vai ver essa rapadura que eu nunca vi aqui gente tem muita coisa gostosa tem muita golozema tem muita golozema você está vendo? muitos doces muita coisa gostosa um engenho ali pessoal e a rapadura é essa gente aqui a gente tem um livro também para você documentar a sua passagem na rapadura ah tá com certeza vou fazer isso já já mas estou curioso que a rapadura acho que é essa olha só gente a rapadura maior do mundo aqui tem um troféu meu deus do céu tá vendo gente o troféu que ela e essa pessoal é a rapadura maior do mundo olha só a gente tem uma moenda de 1860 que é uma rica é né gente é uma rapadura grande viu 1860 1860 ela veio de Liverpool na Inglaterra tem aqui documentada tá vendo ó hum 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 mas 1860 olha só gente é aí ela funciona o motor dela é a diesel ela ainda funciona funciona meu deus só que a gente não tem produção nela porque da produção é o elétrico ah tô entendendo mas vai tá escorrendo é olha pessoal olha aqui ele funciona aqui né a diesel né essa correia vem pra cá né no caso né é ela tá no momento a gente ainda tá sim mas é uma história viu é muito interessante e aqui ó é assim ó sim é visitantes toda hora toda hora né pois é que coisa mais linda né agora eu quero ver o peso dessa rapadura o som aí o que que acontece todo ano a gente aumenta porque pra gente ficar com o recorde porque como tem outras pessoas fazendo fazendo né aí todo ano a gente aumenta essa daqui a gente já vai aumentar ela vai pesar acho que uns 15 toneladas eita danada é mesmo menina aqui né é o livro né eu vou assinar aqui vou assinar aqui pessoal que eu venho aqui vou assinar aqui ó é jojo nome cidade natal natal hoje é hoje é hoje é quanto do mês hein Rodrigo hoje é quanto do mês hoje é hoje hoje é jojo natal hoje é quanto gente do mês vocês sabem hoje é quanto do mês 27 27 como que faz 27 do 8 de 2023 pronto gente eu registrei aqui ó jojo natal 27 de 2023 agora é seu Rodrigo vai seu Rodrigo aqui gente é um engenho ó o rapadorona grande viu do 8 Rodrigo ai gente cadê seu Rodrigo sua assinatura? tá aqui jojo Rodrigo 123 agora falta natal viu seu Rodrigo ai falta natal eu não botei né aqui ó tô sem óculos natal mas cadê ela? aqui gente ó é o engenho tá vendo? onde eles fabricam essa rapadura ó pessoal tá vendo? ó olha só pessoal e aqui tá o peso da rapadura tá vendo? peso 9.430 quilos essa rapadura comprimento 3 metros e 90 largura 2 metros e 80 espessura espessura 2 metros e 80 espessura largura espessura 44 largura 2.800 44 centímetros aqui né é ó tá vendo pessoal coisa bacana agora Rodrigo vamos olhar as golosemas né que tem ali as caxanhas né as castanhas né as castanhas né é vou mostrar as caxas para a pessoa também eu digo só penso em caxaca pessoal aqui tá a cajuína pessoal fabricada por eles também aqui ó tá vendo? essa é a cajuína feito do caju e a terra do caju também né é agora vou mostrar aqui as castanhas né aqui Rodrigo as castanhas de vários sabores ó ó essa daqui é de cristalizada natural gegelim açaí ó tem até de açaí tem de canela de canela deve ser gostoso a de canela que tem aqui as naturais ó olha só gente aqui é para todos os gostos todos os sabores aqui ó ó tá vendo? olha só gente olha só aqui são os doces os doces né amendoim amendoim poderia deixar de mostrar pessoal o que é que vocês acham que tem aqui dentro o que é que vocês acham pessoal bem bacana viu é que o coco né Rodrigo é só o coco né tudo é castanhas mesmo que tem lá pessoal olha só gente olha só é os barril né é os barril né é e agora pessoal nós vamos agradecer a dona porque é muita gente que ela atende ela tem um espaçozinho para atender a gente né mas ela já não está mais aqui então a gente vamos é agradecer a ela né e e vamos partir para Natal né Jojo é verdade Rodrigo era bom chamar ela aqui né aqui gente ó tem aqui também ó aqui ó aqui é mel acho que é mel né Rodrigo isso aqui não é cajuína que é cajuína barril né degustação olha só pessoal para quem bebe é um prato cheio eu como eu não gosto de bebida eu não gosto de bebida gente aqui ó a gatinha dormindo a barriguinha cheia cheia não cheia de filhado mesmo aqui gente ó olha só aqui é muita coisa é muita rapadura de todos os gostos todos os gostos e todos os sabores aqui gente sempre o povo vem visitar aqui aqui é dentro é doce é muita coisa se o Rodrigo está procurando a dona né aqui até roupa eles vendem aqui gente que eles vendem de tudo aqui ó a chassa com limão dentro balinha de gen... eu acho que é balinha de gengibre aqui deixa eu ver aqui nada aqui é quebra-queixo mesmo balinha quebra-queixo aqui vende roupa também é muito artesanal aqui bom dia bom dia então seu Rodrigo nós entregamos para tudo quanto é tanque para tudo quanto é lugar do Brasil a gente entrega né e... e aí então Josô vou provar um caldo de cana prove da cana que é feita a rapadura grande então prove então é bom né é só pegar aqui um copinho nossa tá mas eu não quero não viu obrigada só para ele mesmo eu boto já viu então gente o vídeo já é esse né seu Rodrigo ainda vai tomar o caldo vou conversar com a dona ainda agradecer a ela né vou agradecer a ela pela gentileza que ela teve de mostrar para a gente apesar de ser muito ocupada né então mas é uma história bonita aqui ó toda hora ó vai o pessoal aqui ó tá vendo ó comprando olhando olhando aqui os vestidos as bolsas ó gente essa bolsa para ir para a praia legal aqui ó que vestido ó para todos os gostos todos os gostos dos aqui ó e aí bolsa xícara não quero não seu Rodrigo quero não obrigada ó caldo da maior rapadura do mundo pessoal eu agora vou provar do caldo da maior rapadura do mundo e aí e aí e aí é né e rodrigo tá tomando aqui né vou só lá para ver se ela pode atender a gente só para a gente tirar o vídeo e aí pois é pessoal ó bom demais aqui bom dia aqui gente é gente toda hora toda hora é gente visitando aqui e aí cada coisa linda gente as saias os vestidos muito bom mesmo é o sonho é o sonho o Rodrigo o Rodrigo o Rodrigo bom dia tudo bom tudo bem quero agradecer a senhora a informação que nos deu muito obrigado mesmo mostrar a rapadura maior do mundo tá bom e vocês podem assistir esse vídeo no YouTube do canal Rodrigo Ferragem a minha filha é a ela é minha filha ela é meu cunhado ela é minha cunhada ela é da hora só família o nosso canal ele é especializado só em agricultura peixe peixe criado sem água já ouvido falar nisso não né tem que ter água né peixe fora da água pouca água né vamos dizer assim no quintal de casa vocês vão dar uma olhada no canal e vocês vão que produção inclusive eu tenho sim eu estou sempre tendo tive uma filha de tarde já estava no Rio de Janeiro mas está espalhada por todo o Brasil até na África nós já temos projetos então hoje o pessoal faz uma tem um quintal assim e faz uma casa aí se fizer um tanque o rendimento é bem melhor tá tudo explicando aí vai criar peixe né criar peixe mas quem faz peixe pronto é melhor não não é? não é? peixe pronto já é melhor vai dar um quintal de casa e vai mais fácil das casas então eu quero agradecer a senhora aí pela gentileza tá bom? a gente tem mostrado lá uma história bonita fantástica né e a gente tem que agradecer demais lidera algum brinde o caldinho de cana ah já estou provando o caldo de cana da maior rapadura do mundo que eu não pensei tão gostoso e vocês ganharam o coraçãozinho de rapadura? não olha aí mas a minha filha vai dar tem que ficar o coração de rapadura é né? e aí peço o mundo inteiro vão ver vocês aqui vão ver a rapadura boa todo mundo nós temos um bom público que assiste a gente nós temos mais de 25 mil seguidores no Youtube e isso é esperado pelo Brasil e o mundo tá bom? muito obrigado fica todos com Deus que Deus abençoe vocês todos tá bom? amém deixa eu chamar o vídeo encerra aí e então pessoal o vídeo de hoje é esse mostrando a maior rapadura do mundo e pessoal muito bacana estou mostrando vou aproveitar quando ele encerrar eu vou dar um é e o vídeo de hoje é esse fica todos com Deus que Deus abençoe vocês todos e do lado de todos vocês uma chuva de bênção mandado por nosso Senhor Jesus Cristo que é o nosso Pai poderoso na verdade tchau pessoal fica com Deus muito obrigado muito obrigado aí de Deus tenho certeza vai passar muita gente por aqui por aí viu? tchau tchau tchau